Me foi dado falar a respeito de três atributos do nosso Deus, a sua onisciência, onipresença e onipotência. E é claro que o melhor texto para se falar disso é o Salmo 139. Queria convidar você a abrir a Palavra de Deus nesse Salmo e nós vamos fazer a leitura. Salmo 139. 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 especialmente nos seis últimos versículos, aparentemente Davi estava sendo acusado por alguns inimigos, homens que aborreciam a Deus e aborreciam a Davi, quem sabe eram os governantes das nações pagães, dos povos ímpios ao redor de Israel, como os filisteus, os amonitas, os sírios, que durante o tempo de Davi costumavam fazer incursões na terra, roubando gado, tomando vilas, saqueando aldeias, enfim, querendo promover guerra contra Davi. Quem sabe esses homens estavam acusando Davi de procedimentos errados, maliciosos e perversos, buscando motivo para uma guerra. Davi se sente encurralado por esses homens, se sente oprimido pela acusação deles, são pessoas que odiavam Davi, que odiavam o Deus de Davi, odiavam o povo de Deus. E é nessa situação que Davi eleva essa oração a Deus na forma de um salmo. O seu objetivo aqui, nesse salmo, é pedir que Deus sonde e examine o seu coração para ver se as acusações que os seus inimigos estavam fazendo eram verdadeiras. Estava, de fato, Davi agindo desonestamente? Estava ele usando de malícia para com as nações ao redor? Tinha ele desejos de destruição e de violência? Davi pede, nesse salmo, que Deus o conheça, que Deus o sonde, que Deus examine o mais profundo do seu coração. Ele faz essa oração, então, baseado nos seguintes fatos. Primeiro, que Deus conhece todas as coisas, senão não havia necessidade de Davi dizer no final, conhece o meu coração, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa oração, ela é baseada, em primeiro lugar, na consciência que Davi tinha de que Deus sabe todas as coisas. Isso está dos versos 1 a 6. De 1 a 6, Davi fala de como Deus conhece todas as coisas, fala da onisciência de Deus. E não somente isso, Davi está consciente de que Deus está em todo lugar e que, portanto, não tem como ele fugir da presença de Deus e, qualquer que sejam as suas motivações ou os seus atos, Deus vai saber, porque Deus o acompanha diuturnamente, a cada momento, em todo instante. Então, essa referência, a onipresença de Deus está nos versos de 7 a 12. E Davi também tem consciência de que Deus o fez. Deus conhece tudo a respeito de Davi, exatamente porque Deus o havia feito e que, portanto, Deus é aquele criador de todas as coisas, se é criador de Davi, é criador de toda a humanidade, o que aponta para a sua onipotência. Está aí do verso 13 ao verso 18. Depois, Davi junta tudo isso, todos esses três conceitos de um Deus que sabe tudo, está em todo lugar e que pode todas as coisas e faz referência, agora, ao fato de que ele está cercado de pessoas que odeiam esse Deus e que odeiam a Davi. Está aí do verso 19 até o verso 22. Mas Davi sabe que Deus pode não somente livrá-lo desses inimigos, mas Deus também pode mostrar o que realmente se passa no seu coração, versos 23 e 24. Por isso, o Salmo termina dessa maneira. Sonda-me, conhece-me, prova-me, guia-me, exatamente porque o Deus a quem Davi se dirige é onisciente, onipotente, onipresente e, portanto, ele pode não somente ouvir, mas acolher essa oração e respondê-la de maneira eficaz. O tom desse Salmo, que já disse, é uma oração, é intensamente pessoal e, ao mesmo tempo, como é característico dos escritos de Davi, transmite muitas informações e muito conhecimento a respeito de Deus e da sua relação conosco. Então, você não espere que, aqui, na exposição desse Salmo, nós teremos uma exposição sistemática dos atributos de Deus. A teologia sistemática tem um capítulo específico, tem uma área específica que trata sobre isso. E costuma dividir os atributos de Deus entre aqueles atributos incomunicáveis, que são aquelas qualidades que pertencem só a Deus, e os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos ou qualidades características de Deus que ele transmitiu ou conferiu ao homem como sua imagem e semelhança. E aqui, nós estamos tratando de três atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, ele não passou essas três coisas para nós, onisciência, onipotência e onipresença. Ele passou outras coisas que ele é, amor, justiça, bondade, retidão, e isso Deus nos transferiu quando ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas essas três coisas aqui, só Deus tem. Então, vamos começar com uma boa declaração aqui. Só existe um Deus e você não é ele. Pode ter certeza. Segunda, o diabo não é Deus. O diabo não tem essas qualidades aqui. Infelizmente, por conta do movimento de batalha espiritual, que tem um tratamento desequilibrado e antibíblico do diabo, uma superestimação do diabo e do que ele pode fazer, alguns evangélicos têm a impressão de que o diabo tem esses três atributos de Deus, que o diabo é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece os meus pensamentos, ele está em todo lugar e ele pode fazer o diabo para acabar com a minha vida. Mas essa é uma concepção errada. Somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Somente ele. Esses atributos, essas qualidades, ele não conferiu a nenhuma das suas criaturas, a nenhuma parte da sua criação. Mas nós não vamos abordar esses três atributos de Deus, como eu disse, do ponto de vista da teologia sistemática. Muita coisa a dizer sobre isso. É um capítulo muito rico. Mas nós vamos tratar dessas coisas a medida que, desses três atributos, a medida que eles se relacionam conosco. O que é que representa para Davi o fato de Deus ser onisciente? O que é que representa para Davi o fato dele ser onipresente? O que é que representa para Davi o fato dele ser onipotente? Qual o efeito prático disso? Porque, afinal, se teologia não pudesse ser colocada em prática, não vale a pena fazê-la. Não vale a pena estudar teologia, fazer teologia, filosofar, sistematizar ideias, se lá no fundo, Dona Maria, que toda segunda-feira está na sua igreja, escutando a sua pregação. Na segunda-feira, quando ela for vender pastel na praça, a pergunta é, como é que sua pregação no domingo vai ajudar Dona Maria? Então, o meu interesse é em que essas doutrinas, elas nos afetam. De que maneira elas podem impactar a minha vida ou fazer a diferença, que é exatamente o que Davi está fazendo aqui. Ele trata desses atributos de Deus à medida que ele se relaciona com Deus nessa situação em que ele enfrentava uma crise. se você prestou atenção, você percebeu que esse salmo, ele está dividido em quatro estrofes, sendo que cada uma delas tem seis versículos. Quatro estrofes, cada uma delas tem seis versículos. A primeira fala da onisciência de Deus, a segunda estrofe fala da sua onipresença, a terceira da sua onipotência e a quarta relação de tudo isso com Davi e os inimigos de Davi. Então, eu vou seguir essa estrutura, porque, aproveitando, para vender um pouquinho do peixe da pregação expositiva, um dos segredos da pregação expositiva é que ela segue a estrutura do texto. Nós não impomos ao texto uma estrutura artificial. A gente procura descobrir de que maneira o texto foi articulado, qual é a lógica interna do texto, e aí, a partir daí, a gente estrutura a nossa pregação. Então, nós vamos seguir o método de Davi. O salmo dele tem quatro partes. Então, nós vamos falar, nosso esboço tem quatro partes e cada uma delas com seis versículos e cada uma delas com o tema que eu já referi e que nós vamos ver à medida que nós prosseguimos. Só um minutinho, que dá um pouquinho de água aqui, porque a garganta não anda muito boa. Por favor, não me deem mais receita para a garganta. Quando eu falo em algum lugar que eu estou com a garganta ruim e já estou há mais de um ano, então, pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram, chega um monte de receita de gente boa, gente querida, carinhosa. É suco de mastruz, é tanta coisa, né? O que eu nem sei o que é. Se eu nem o que é mastruz, alguém depois me explica o que é. Vamos lá, gente. Então, primeira parte do salmo, versos de 1 a 6, onde Davi fala da onisciência de Deus. Aqui, Davi se sente diante de um Deus que o conhece completamente. Veja o verso 1. Senhor, se dirige a Deus. Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Sondar significa examinar, penetrar, no caso, os pensamentos, os motivos, os sentimentos, a mente, o coração. Deus sonda o mais profundo do ser de Davi. Deus o conhece, porque ele sonda Davi. O conhecimento de Deus alcança o mais íntimo do nosso coração. E, como resultado, Deus conhecia Davi plenamente. Conhecia, inclusive, o que Davi não conhecia a respeito de si. Porque a nossa capacidade de autoanálise e de autodissernimento é muito limitada. Nós nos conhecemos muito pouco, por conta da limitação de sermos criatura e de criaturas afetadas pelo pecado. Mas Deus nos contempla e ele nos vê sem nenhuma barreira. Não há qualquer obstáculo. Quando Deus olha para nós, ele penetra até o mais íntimo do nosso coração e nos conhece plenamente, como Davi diz aqui. Tu me sondas e tu me conheces. Mais do que Davi conhecia, Deus o conhecia, inclusive, os seus pensamentos mais secretos e ocultos. E não só isso, Davi diz no verso 2, Deus conhece também a sua rotina. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Mesmo em coisas banais, como se levantar ou sentar, Deus conhecia Davi. Deus via Davi e Deus acompanhava Davi. E distância não era um problema, porque de longe Deus penetrava os pensamentos de Davi. No pensamento do Antigo Oriente, Deus e também no nosso, Deus está nos céus, Ele está sentado no trono do universo e às vezes parece que Ele está muito longe, mas distância não é um problema para Deus, de acordo com Davi. De longe tu penetras os meus pensamentos. De qualquer distância, onde quer que eu esteja, em qualquer situação, Deus penetra os meus pensamentos, distância não é absolutamente problema para Ele. Deus sabe o que passa na cabeça de Davi e isso lá dos céus do trono da sua glória. E Deus sabe o que é que Davi faz dia e noite. Verso 3, tu esquadrinhas, é outro termo para sondar, esquadrinhar, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhar o trabalho de Davi significa sondar as coisas que Davi fazia, mesmo quando Davi se deitava para dormir, quando ele diz aqui, quando eu deito, tu estás esquadrinhando os meus caminhos e de noite quando eu vou dormir, eu estou dormindo inconsciente, mas enquanto eu estou dormindo inconsciente, Deus continua acordado, sondando a minha mente, conhecendo o meu coração, ele vê os meus sonhos, ele vê os meus pesadelos, ele me acompanha a todo momento, não existe um segundo da nossa existência em que Deus não esteja ligado com o nosso coração e a nossa mente, acompanhando, sabendo cada coisa que se passa aqui, inclusive aquelas das quais eu não estou absolutamente consciente. Deus conhece os caminhos de Davi, inclusive aquelas coisas que Davi não falava a ninguém, final do verso 3, tu conheces? Todos os meus caminhos, não somente aquele meu procedimento público, mas o conhecimento privado ainda, as imaginações, sonhos, desejos, motivos, e Davi vai um passo mais além, querendo enfatizar o conhecimento de Deus, ele diz no verso 4 que Deus conhece todas as coisas antes delas acontecerem, verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Antes de eu fazer a frase na minha cabeça, o Senhor já sabe exatamente aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou articular. Esse é o conhecimento de Deus. E aí, como é que Davi se sente diante de um Deus que tem esse nível de conhecimento? É com esse Deus que nós nos relacionamos, um Deus que nos conhece profundamente, conhece o fundo do nosso coração, conhece, inclusive, aquilo que nós não conseguimos perceber, que sabe, inclusive, o que é que nós vamos dizer e o que é que vamos pensar. Por isso, Davi diz no verso 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, a impressão que Davi tem é que Deus está ao redor dele. Esse Deus que conhece todas as coisas, quanto mais Davi medita nisso, mais a impressão que ele tem é que é como se Deus estivesse ao redor. Deus, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Ou seja, qualquer direção que eu me vire, qualquer sentido que eu vá, eu vou me deparar com o teu conhecimento. Tu estás lá, Tu conheces todas as coisas, é como se o Senhor tivesse me cercado. Isso tudo faz com que Davi se sinta humilhado. Veja aí no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais pra mim. Coloque-se no lugar de Davi, não é verdade? Tal conhecimento, ou seja, você saber que Deus tem esse conhecimento, isso é maravilhoso demais pra mim. Como é que a gente pode conceber isso? Nós somos limitados, nós estamos conversando com uma pessoa eu não sei o que aquela pessoa está pensando no coração, eu ouço as palavras, mas ela pode estar pensando outra coisa, e geralmente está, geralmente está. Então diz uma coisa, está pensando outra. Eu estou aqui, você está olhando pra mim, eu não tenho a menor ideia do que passa na cabeça de vocês. Nós estamos acostumados a esse tipo de relacionamento, agora imagine você se relacionar com uma pessoa diante de quem você é totalmente transparente, não tem anonimidade, não tem fake, você colocar lá um perfil fake, não tem isso. Deus lhe vê direto, absolutamente, e ele sabe tudo o que você pensa, sabe o que é que você vai dizer, sabe o que é que você vai fazer. Davi, quando pensa nisso, diz, isso aqui é maravilhoso demais pra mim, e de fato, irmãos, quanto mais a gente estuda a Bíblia a respeito de Deus, quanto mais a gente estuda a história da igreja, e aquilo que os nossos antepassados tentaram compreender a respeito de Deus e nos deixaram no seu legado espiritual, nos livros, na literatura, mas a gente percebe que não compreende a Deus, que Deus é muito maior do que a gente imagina, por isso que eu fico espantado às vezes quando na internet eu vejo declarações de alguns jovens teólogos dizendo assim, que ele não se sente inferior a Deus, ou que não tem muita diferença entre ela e Deus, ou que você pode ser como Deus, eu estava recentemente vendo aí um anúncio de um famoso pregador dizendo que esse ano é o ano da prosperidade, ele chamando todo mundo para um culto de profecia onde ele ia profetizar, e ele explica que profetizar é você chamar a existência e as coisas que não existem, ué, mas só tem uma pessoa que faz isso, que é a única pessoa que pelo seu poder chama a existência aquilo que não existe, pela palavra, é esse Deus, quando eu comecei dizendo só existe um Deus e você não é ele, não, você riu, não é? Me dizendo assim, quem poderia pensar nisso? Sim, tem gente que pensa que é, tem gente que pode pela profecia e pela palavra decretar a existência da realidade, trazer a existência aquilo que não existe, quando Davi pensa sobre Deus, ele se sente desse tamanhinho, ele diz, esse conhecimento é maravilhoso, demais pra mim, Deus, como tu és grande, ele diz no final do verso 6, é sobremodo elevado, esse conceito de que tu sabes todas as coisas, não posso atingir isso, eu não consigo compreender, então é uma das coisas que a gente aprende estudando que Deus não pode ser completamente conhecido pelas suas criaturas, ele é incognoscível no sentido de que a gente só pode conhecer de Deus aquilo que Deus revelou, e ele revelou-se nas escrituras, e a escritura ela é suficiente pra que eu conheça o suficiente de Deus pra que eu me relacione com ele, mas a escritura não é exaustiva, ela não nos dá um conhecimento exaustivo, completo, absoluto de Deus, no que ela nos fala a respeito de Deus, creiamos, obedeçamos e desfrutemos, mas daquilo onde ela não fala sobre Deus o que resta é especulação, por isso que Davi diz aqui, eu não consigo atingir esse conhecimento, isso é maravilhoso demais pra mim, está muito elevado, que atitude de humildade, se nós víssemos a grandeza do nosso Deus, se nós tivéssemos essa atitude de humildade, talvez a nossa igreja brasileira ela fosse diferente, porque o Deus de muitos evangélicos é um Deusinho pequenininho que existe pra cumprir os caprichos daqueles que usam algum mecanismo espiritual, alguma estratégia espiritual, um jargão, um talismã, alguma prática espiritual pra obrigar Deus a fazer a sua vontade, mas esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia é tão elevado e maravilhoso que nós não podemos conhecer, por isso nós, só nos resta adorá-lo, só nos resta ficar extasiados na presença dele e obedecer a sua vontade que nos é revelada na Escritura. Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Em seguida, o pensamento de que Deus conhece tudo leva Davi a refletir, e aqui a segunda estrofe do Salmo dele, no fato de que Deus conhece tudo porque Deus está em todo lugar. Como é que ele conhece todas as coisas? É porque ele está em todo lugar. E aí vem, na sequência, a doutrina da onipresença de Deus que Davi começa perguntando, no verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui o Espírito já aparece como em muitas outras partes do Antigo Testamento, como uma das pessoas da trindade e particularmente aquela que expressa o ser de Deus no relacionamento com as pessoas. É o Espírito de Deus através do seu Espírito que Deus sonda Davi, conhece Davi e acompanha Davi. Por isso Davi pergunta, para onde me ausentarei do teu Espírito? Porque Davi tem consciência de que o Deus, o Deus de Israel, ele é o Deus criador de todas as coisas, ele tem consciência de que o Espírito Santo é Deus e ele tem consciência de que o Messias que é filho de Deus um dia vai se sentar no trono e vai ouvir do Pai, disse o Senhor, ó meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Então, esse conceito de um Deus cujo Espírito age e se move, ele é tão antigo quanto o Antigo Testamento, não é invenção dos cristãos no Novo Testamento. para onde fugirei do teu Espírito? Pergunta Davi, para onde me ausentarei? Ele pergunta se há algum lugar onde ele poderia se esconder de Deus. Para onde fugirei da tua face, do teu olhar, do teu rosto? E ele responde essa pergunta, ele mesmo responde essa pergunta, para onde eu me ausento? Onde é que eu vou fugir de ti? Ele responde com três contrastes. O primeiro é o contraste entre os céus e o mais profundo do abismo, no verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu vou fugir? Se eu conseguisse chegar aí no céu, conseguisse chegar aí no céu, que é o local da tua habitação, que é o local mais alto que eu poderia ir, se eu chegar aí, tu estás aí. Mas se eu então descesse até o mais profundo do abismo, e aqui a palavra para abismo é a palavra que no Antigo Testamento em hebraico geralmente se refere ao local dos mortos, a vida além da sepultura. David diz que se eu descesse até o local dos mortos, até aquele lugar onde os que morreram estão, e particularmente essa passagem ela é usada no Antigo Testamento para se referir a onde estão os mortos que morreram sem Deus, que nós vai ser chamada no Novo Testamento, não no Antigo, mas no Novo, já vai receber a designação de inferno. Se eu descesse ao mais profundo do inferno, ali o Senhor estaria também. Você já deve ter ouvido alguém definir inferno como sendo a ausência de Deus. Hoje, aprenda o contrário. O inferno é inferno exatamente porque Deus está lá. O ímpio não vai aguentar viver diante da santidade de Deus. Qual é o pior sofrimento do mundo? É viver eternamente consumido pelas chamas da culpa. E só faz sentido falar em culpa se diante de você está aquele contra quem você pecou. Se eu descer ao mais profundo do abismo, Deus está lá também. Porque não tem lugar nenhum, nenhuma dimensão do universo criado onde Deus não esteja. Se você subir nos céus, Ele está lá. Se você for o mais profundo do inferno, Deus está lá também. Então, aprenda que não tem lugar onde você possa se esconder de Deus. Mesmo no inferno, Deus está lá. Está lá em juízo. Como é que Deus pode estar no inferno? Ele está lá em julgamento, Ele está lá em juízo. E é isso que torna o inferno o que o inferno é. É isso que torna o inferno exatamente o que o inferno é. Esse é o primeiro contraste entre céu e Sheol. O segundo contraste é entre Oriente e Ocidente, versos 9 e 10. Ele diz assim, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. A alvorada era o local onde o sol nascia, era o Oriente, era o Leste. Se Davi voasse lá para o lugar onde o sol nasce, que é a alvorada, o Oriente e o Leste, ou então para o local onde ele se põe, veja que ele diz aqui no verso 9, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. O mar aqui é o mar Mediterrâneo, que fica exatamente no outro lado, fica no Ocidente, no Oeste. Ou seja, se eu for lá para o local onde o sol nasce, que é a alvorada, ou lá no local que o sol se põe, que é lá no mar Mediterrâneo, ainda assim, lá haverá de me guiar a tua mão e tua destra me susterá. Segundo contraste, primeiro foi cima e embaixo, o outro é de um lado para o outro e o terceiro é luz e trevas, verso 11. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O terceiro contraste que Davi faz para dizer que não tem para onde fugir de Deus, Deus conhece todas as coisas e por que ele conhece todas as coisas? Porque ele está em todo lugar, no mais alto céu, no mais profundo do inferno, ele está lá no oriente, ele está lá no ocidente e se você disser assim, Davi pensa, se eu disser, eu vou me esconder nas trevas, que a luz ao meu redor se faça trevas, quem sabe Deus não enxergue de noite, quem sabe de noite eu possa me esconder de Deus e ele diz, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são para ti, nosso tradutor não colocou, mas é essa a intenção, luz e trevas para ti são a mesma coisa, luz e trevas para Deus é a mesma coisa, ele enxerga você no mais escuro do seu quarto, na noite mais densa, no local mais destituído de luz, ele lhe vê como se estivesse meio dia em Campina Grande, quando não está chovendo, vê com toda essa claridade, com esses três contrastes, Davi responde a pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, e a resposta é, não existe nenhum lugar nesse universo, onde eu vá, que Deus não esteja lá, onde Deus não me acompanhe, onde Deus não segure a minha mão, onde Ele não me guie, por isso que Ele sabe todas as coisas, porque Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, e aqui é um conceito que nós precisamos explicar um pouquinho, quando nós dizemos que Deus está em todo lugar da sua criação, do universo criado, isso não significa que Deus é a criação, como nas religiões panteístas, as religiões panteístas, elas dizem, Deus é tudo e tudo é Deus, Deus está em todo lugar, porque todas as coisas são divinas, Deus é a vida ou o sopro das coisas criadas, Ele está totalmente imanente, e aqui que mais uma vez entra a teologia sistemática, que nos ajuda com a distinção entre a imanência de Deus e a sua transcendência, Deus está em todo lugar, mas Ele transcende a ordem criada, Ele não é a sua criação, Ele está imanente, Ele está presente em tudo o que Ele criou, mas Ele não se identifica, Ele não pode ser confundido com a sua criação, os povos indígenas, eles fazem isso, as religiões orientais, elas fazem isso, o movimento da nova era faz isso, os radicais dos movimentos ecológicos, eles fazem isso, por isso que eles querem salvar as baratas, as moscas, as araras, as baleias e tudo mais, porque para eles tudo é divino, por isso você não pode esmagar uma formiga, você está pisando em Deus, o nosso Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele não é a criação, esse foi o erro que Paulo condenou em Romanos capítulo 1, quando ele disse que Deus tendo se revelado nas coisas da natureza, através de tudo que foi criado, os homens torceram a glória de Deus, devendo dar graças a Deus e glorificá-lo, não fizeram, e adoraram a criação no lugar do Criador, esse é o pecado dos pagãos, o pecado dos gentios, que não reconhecem esse Deus, que conhece todas as coisas, está em todo lugar, mas Ele é distinto da sua criação, Ele criou o que existe, mas Ele não é o que existe, Deus não é o mundo e o mundo não é Deus, embora Deus esteja presente em cada parte desse universo criado, por isso que Ele sabe todas as coisas, todas as coisas, a reação de Davi diante da unipresença de Deus, é que Ele não pode realmente escapar de Deus e nem se esconder de Deus, aqui nós temos uma expressão na teologia reformada, que é a expressão coram Deu, em latim significa na presença de Deus, nós temos a consciência de que vivemos coram Deu, em tudo que você faz, na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, no seu lazer, quando você está com seus amigos, quando você está dirigindo, quando você está sentado no sofá na sua casa, assistindo televisão, assistindo uma série, você está coram Deu, você está na presença de Deus, sempre, sempre, não existe, momento algum em que você não esteja, coram Deu, na presença de Deus, porque Deus está em todo lugar e Ele conhece todas as coisas, Davi se esqueceu disso, um dia Davi esqueceu disso, quando ele adulterou com Bate-seba, um dia Davi estava passeando no terraço do seu palácio e ele enxergou mais embaixo, numa casa, uma mulher formosa se banhando, e Davi se esqueceu do Deus em que ele cria e que ele havia celebrado, o Deus onisciente e o Deus onipresente, Deus estava ali, Deus estava ali com Davi naquele terraço e Deus conhecia o que passou no coração de Davi quando ele olhou para aquela mulher que não era sua, Davi esqueceu que Deus era onisciente e onipresente quando ele escreveu uma carta onde determinava a morte do marido da mulher e mandou por intermédio de um soldado determinando que Orias, o general casado com Bate-seba fosse deixado na frente de batalha para que morresse, Deus estava lá no escritório de Davi quando ele escreveu aquela carta, Deus estava lá no corredor quando Davi em segredo chamou o mensageiro e entregou a carta, Deus estava lá e Deus acompanhou cada passo, toda vez que você peca, toda vez que você faz alguma coisa errada é porque você esquece que você está coram Deus, que você vive na presença de Deus, você vive na presença de Deus que está em todo lugar e que ele conhece perfeitamente, esse foi, esse é o impacto da onisciência e na presença de Deus, é por isso que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, algum tempo depois de ter cometido o adutério e o assassinato, a primeira coisa que ele disse quando foi convencido de pecado, que teve convicção profunda do pecado que ele cometeu, ele disse pequei contra o Senhor, ele tinha pecado contra Bate-seba e tinha pecado contra Urias, mas ele sabe que pecar contra os homens é primeiramente pecar contra Deus porque ele vive coram, Deus, da presença de um Deus que o conhece, um Deus que está com ele a cada momento, então o nosso pecado é sempre contra Deus em primeiro lugar, ainda que em segundo lugar seja contra as pessoas como no caso do adutério e no caso do assassinato que ele mandou fazer, pequei contra ti, contra ti somente, diz ele no Salmo 51, e fiz o que é mal perante os teus olhos, agora ele reconhece depois de ter feito tudo aquilo que fez, e agora na terceira estrofe do Salmo, veja que tem uma sequência lógica, Davi explica porque é que Deus sabe todas as coisas e porque Deus habita todas as coisas, é porque foi ele quem fez todas as coisas, veja como começa o verso 13, porque essa terceira estrofe é de 13 a 17, pois tu formaste o meu interior, o pois aí está dando a causa de tudo que ele disse antes, porque que o senhor conhece todas as coisas, a resposta é porque o senhor criou todas as coisas, o conhecimento de Deus não é tipo assim, Deus olhando para o futuro para ver o que que a humanidade haveria de fazer, que decisão a humanidade haveria de fazer, então na sua presciência Deus já sabe o que os homens vão fazer, não, Deus sabe o que vai acontecer porque ele determinou o que vai acontecer, Deus só conhece aquilo que ele decreta, porque fora do decreto de Deus não existe nada, quem é que vai trazer história e existência, as circunstâncias e a existência, a vida e a existência se não for Deus, então fora do seu decreto criador, não existe nada, Deus conhece todas as coisas porque ele decretou todas as coisas, é isso que Davi está dizendo aqui, vamos seguir o raciocínio dele? Verso 13, depois de dizer, tu conheces todas as coisas, tu estás em todo lugar, pois, e aí ele dá o exemplo mais claro que vem na mente dele do poder criador de Deus, tu formaste o meu interior, Deus havia formado o seu ser, o íntimo do seu ser, a parte de dentro, tu formaste o meu interior, o interior de Davi seria os órgãos internos como coração, rim, pulmão, tudo aquilo Deus fez, Deus criou, tudo aquilo ali, Deus havia formado o seu interior, cada parte dele, veja a expressão que ele usa aqui no verso 13, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da tua mãe, da minha mãe, como um tecelão entrelaça os fios de tecido ou de palha ou de vime para fazer uma obra de arte com as próprias mãos da Vicente, que era como se ele fosse o resultado desse produto, Deus como um tecelão o formando, entretecendo, tecendo no ventre da sua mãe, formando o coração, os rins, o pulmão, cada parte do ser de Davi, uma obra de arte quando ele estava ainda no ventre de sua mãe, no seio de sua mãe, o que nos dá conhecimento, o que nos informa da visão dos autores bíblicos de que já no ventre da mãe havia vida, havia humanidade, havia pessoalidade e que o feto ele não é uma coisa, ele não é algo que você pode descartar ou considerar como sendo não humano, mas veja como ele se refere à sua própria formação como sendo ato de Deus ou uma obra de Deus, direta de Deus, dando a ele dignidade e humanidade quando ele ainda estava no ventre da sua mãe e refletir sobre isso traz profunda admiração a Davi, veja o verso seguinte, verso 14, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra, aqui nesses dois versículos ele se maravilha, ele dá graças a Deus quando ele reflete no nascimento da vida, na formação de um ser humano no ventre da sua mãe, ele está cheio de espanto e de maravilha e você pode entender porque é que essa é uma questão tão central para nós evangélicos que somos contra o aborto, que somos contra quando as pessoas dizem que aquilo que está dentro de uma mulher que está grávida não é um ser humano e que portanto não tem direito à vida para nós biblicamente falando a partir do momento da concepção a partir do momento da concepção o que nós temos ali é uma pessoa entretecida tecida maravilhosamente no ventre da sua mãe pelas mãos do próprio Deus em termos modernos nós já já dissemos por que que nós somos então contra o aborto Deus fez assim como fez Adão do pó da terra veja a semelhança da linguagem aí no final do verso 15 quando ele diz no oculto fui formado e tecido como nas profundezas da terra uma linguagem que ecoa o relato da criação quando Deus da terra ele formou o primeiro homem David diz tu fizeste a mesma coisa comigo assim como tu formastes Adão tu também me formastes no seio da minha mãe e aí pelo seu poder infinito é o último versículo dessa estrofe Deus já havia decretado a história de Davi quando ainda estava no ventre da sua mãe veja aí no verso 16 os teus olhos me viram a substância ainda informe contudo viva e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda por isso que eu disse porque que Deus conhecia cada dia de Davi porque Deus havia determinado cada dia de Davi porque Deus havia escrito os dias de Davi por isso que Deus sabe porque foi ele mesmo que determinou ele mesmo que criou isso significa que Davi não tinha responsabilidade pelos seus atos de forma nenhuma Deus vai responsabilizá-lo pelo adultério cometido contra Batseba Deus vai responsabilizá-lo pelo assassinato de Urias Deus vai responsabilizá-lo por todos os crimes de guerra que Davi cometeu mas uma coisa nós não podemos negar que Deus sabe e ele está presente porque ele assim determinou ele cria o poder criador de Deus é a razão pela qual ele sabe todas as coisas finalmente queridos as reações de Davi diante da grandeza desse Deus são três reações na verdade quatro reações aqui do verso 17 até o verso 24 depois de refletir na onisciência de Deus na sua onipresença na sua onipotência particularmente na sua criação e na determinação dos seus dias Davi então reage de quatro maneiras o que é que ele sente diante desse Deus onisciente onipresente verso 18 ele diz assim no verso 17 que preciosos ele está terminando agora que preciosos para mim ó Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse excede os grãos de areia contaria contaria sem jamais chegar ao fim os pensamentos de Deus as revelações que Deus havia feito através de Moisés através dos profetas e que Deus e que Davi conhecia tão bem tudo aquilo que ele podia saber de Deus Davi diz aquilo é precioso nesse momento em que eu estou passando por acusações dos meus inimigos então o que eu puder saber de ti Senhor que coisa maravilhosa eu valorizo tudo isso ainda que esse conhecimento é mais numeroso do que os grãos de areia eu poderia contar contar e jamais chegaria ao fim Deus está muito acima de tudo isso Olá essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã participe da próxima edição clica no link se inscreva gratuitamente a segunda reação de Davi é que ele então pede o castigo dos inimigos de Deus no verso 19 a verso 22 quem dera ó Deus desse escabo do perverso apartai-vos pois de mim homens de sangue eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos eles falam malícia não aborreço eu senhores que te aborrecem não abominam os que contra ti se levantam aborreço-os com ódio consumado são para mim inimigos de fato agora Davi está pronto diante da grandeza do seu Deus ele está pronto para dizer Deus destrói os teus inimigos coloca tua mão poderosa contra aqueles que te aborrecem esses que adoram deuses feitos a imagem e semelhança deles esses que criaram falsos deuses para si e rejeitam o verdadeiro criador do universo eles são os teus inimigos são inimigos do teu povo e eu os tomo como inimigo pessoal e aqui em outros salmos onde você tem orações imprecatórias orações imprecatórias são aquelas orações que os servos de Deus fazem para que Deus destrua os inimigos de Deus elas são uma antecipação ou um desejo de que o dia do juízo chegue o dia do juízo chegue porque é isso que Deus vai fazer no dia do juízo ele vai destruir os seus inimigos vai aniquilar aqueles que os odeiam odeiam o povo de Deus como o apóstolo Paulo diz por exemplo em 2 Tessalonicenses capítulo 1 ou o próprio Jesus diz no sermão escatológico que no dia que o filho do homem vier ele vai reunir os ímpios e vai mandá-los para o fogo eterno aqueles que desobedeceram a Deus e rejeitaram o evangelho de Cristo as orações imprecatórias elas como que antecipam esse juízo pedem que Deus exerça juízo antecipado aqui nesse mundo contra aqueles que são inimigos de Deus e que desejam a destruição do evangelho de Deus da verdade de Deus e da igreja de Deus se nós conseguirmos fazer a distinção entre aquilo que Jesus diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos e orar pelos que nos ofendem ali são ofensas pessoais contra nós são ofensas pessoais se nós conseguimos fazer a diferença entre as ofensas pessoais e as ofensas contra Deus orações imprecatórias elas tem lugar na vida cristã para que Deus nos livre dos inimigos do evangelho para que Deus derrube os falsos profetas para que Deus limpe a sua igreja das heresias para que Deus faça perecer e não prosperar o plano do ímpio contra o seu povo e a sua igreja mas ao mesmo tempo você pode orar pelo seu vizinho que fica escutando funk paulista até duas horas da manhã o seu vizinho que insulta você que mexe com você que fere você Jesus manda você dar outra face se você conseguir fazer essa distinção existe um lugar na vida cristã para oração imprecatória quando o seu coração está livre de mágoa pessoal não é vingança pessoal contra alguém mas é zelo por Deus e pela sua verdade e um desejo da antecipação daquele grande dia em que Deus vai julgar o ímpio aquele que se levanta contra o povo de Deus é isso que Davi está pedindo aqui a terceira reação de Davi sabendo que esse tipo de oração ela tem que ser feita da forma correta ele pede que Deus sonde e conheça o seu coração verso 23 e 24 sonda-me ao Deus e conhece o meu coração estou pedindo isso que eu acabei de pedir pelos motivos corretos de fato eu te amo plenamente e meu zelo pela tua causa ela procede de um coração puro está correta essa minha oração sonda-me ao Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos porque eu mesmo não conheço eu às vezes posso misturar a mágoa a raiva a frustração na internet por exemplo de alguém que me provocou e confundir isso com o zelo pelas coisas de Deus e aí eu mando aí eu mando o cabo para o inferno no Twitter antes de você fazer isso ore como Davi senhor qual é a minha motivação eu sou movido pelo zelo do teu nome por amor profundo a ti amor verdadeiro sonda-me ao Deus conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mal essas pessoas dizem que eu tenho procedido erroneamente essas pessoas me acusam de fazer o mal de ter pensamentos maliciosos eu examino o meu coração não estou vendo nada disso mas ainda assim não me dou por justificado porque o senhor conhece o meu coração melhor do que eu por isso veja se há em mim algum caminho mal e se tiver algum caminho mal senhor guia-me pelo caminho eterno corrige-me eu quero terminar com quatro aplicações querido para nós primeiro Deus é onisciente ele sabe todas as coisas ele me conhece e daí daí que eu posso me comunicar com ele livremente em silêncio mesmo sem saber orar direito você já se deparou com essa situação você quer orar a Deus você não tem palavras não consegue articular a angústia é tão grande que você não consegue colocar fazer sentido do que você está sentindo organizar os seus pensamentos não é bom saber que você está orando para um Deus onisciente que conhece exatamente o que está se passando você não precisa ser um teólogo para fazer uma bela de uma oração você não precisa de articulação perfeita você pode orar no silêncio do seu coração às vezes a gente simplesmente eleva o coração a Deus sem palavras e Deus já sabe exatamente aquilo que nós estamos passando eu posso pedir que ele me sonde que ele me examine que ele me corrija eu faço isso todo dia porque eu não conheço a verdade do meu coração o coração é enganoso ele é perverso mais do que todas as coisas quem o conhecerá pergunta Jeremias todo dia Senhor conheço o meu coração eu posso estar fazendo a coisa certa pelos motivos errados posso estar pedindo coisas aparentemente boas mas pelas intenções escusas sonda o meu coração você pode fazer isso porque Deus é onisciente segundo Deus é onipotente é onipresente ele está em todo lugar e daí e daí que você tem que se lembrar disso quando você pensar em pecar em segredo você deve se lembrar disso quando você pensar que está sozinho você nunca está sozinho você está sempre coram Deus na presença desse Deus terceira coisa Deus é onipotente ele pode todas as coisas e daí daí significa que você pode confiar que um dia ele vai punir todos os inimigos da cruz você pode confiar que ele vai cumprir todas as promessas que ele fez em Cristo Jesus de justificar você de perdoar você dos seus pecados de lhe dar a vida eterna e finalmente tirar você da sepultura você pode confiar nisso porque ele é onipotente ele é poderoso para perdoar os seus pecados é poderoso para salvar você mediante Jesus Cristo o seu salvador por último esse Deus onisciente onipresente e onipotente ele veio nos visitar na pessoa do seu filho Jesus Cristo já pensou nisso esse Deus encarnou em Jesus Cristo por isso que os autores bíblicos dizem assim ele é a expressão exata do ser de Deus nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade esse Deus todo poderoso esteve entre nós bebeu nossa água andou no nosso chão respirou o nosso ar se tornou parte da nossa humanidade e finalmente como nosso representante ele foi a cruz sofrendo pelos nossos pecados pagando a nossa culpa ressuscitou o terceiro dia está exaltado à direita de Deus Pai todo poderoso intercedendo por nós esse é o nosso salvador verdadeiro Deus e verdadeiro homem Deus onipresente onisciente onipotente é esse Deus que nós adoramos a ele que servimos amém amém que Deus abençoe a vida de vocês e que refletir sobre a grandeza de Deus na pessoa de Cristo traga a vocês conforto consolo e firmeza nesses dias difíceis amém 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 O que é isso?